Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Isso Trabalha Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo você empreendedor, seja bem-vindo você empreendedora. No vídeo de hoje eu quero falar de 5 nichos lucrativos para se trabalhar através do YouTube, mas eu já peço a vocês que inscreva-se no canal, que curta esse vídeo e que ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então pessoal, antes de falar dos nichos, eu gostaria de deixar aqui um relato, uma experiência que aconteceu comigo, certo? Sobre erros do marketing de afiliado. Se você já cometeu esse erro, você vai também concordar comigo, mas se você não cometeu, isso serve como exemplo para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então um dos erros, pessoal, para se trabalhar no marketing de afiliado é quando você vai escolher um nicho e você escolhe um nicho com base, influência de pessoas que já estão no mercado há mais de 10 anos. Há 10 anos atrás, pessoal, não existia tanta concorrência no marketing de afiliado como existe hoje. É claro que o marketing de afiliado não está saturado como muita gente fala. Essa história de saturação no marketing de afiliado é tudo mentira, pessoal, certo? É tudo balela, não vá nessa história não que não existe, principalmente aqui no Brasil, certo? Mas há 10 anos atrás não existia a concorrência que existe hoje, certo? Então você não pode se basear em pessoas que já estão no marketing há mais de 10 anos, elas já estão com a estrutura. Por exemplo, se o cara criou um canal há 10 anos atrás, esse canal desse cara está enorme, tem muita autoridade, entendeu? É muito mais fácil para ele posicionar um vídeo, é muito mais fácil de influenciar pessoas pela experiência dele, tudo fica mais fácil, entendeu? Então não vá se baseando nessas pessoas porque elas têm resultados daquela forma e você também vai ter resultados da mesma forma. Não é assim que funciona. Então nesse vídeo eu quero deixar bem claro aqui qual a forma que você tem que fazer, certa forma correta que você tem que fazer para escolher seu nicho de atuação, em que você tem que basear com a forma correta de se trabalhar com os nichos. Além de apresentar os nichos aqui para vocês, eu quero falar da forma correta de se trabalhar com esses nichos, certo? Existe, pessoal, os nichos, os subnichos e os micronichos, certo? Então se você quiser ter pouca concorrência, quiser ter resultados mais rápidos, sempre escolha ou subnicho ou micronicho. Se escolher o micronicho melhor ainda, porque tem pouca concorrência, tem pouca concorrência, entendeu, pessoal? Então vá escolhendo os micronichos, pessoal, certo? Então vou falar agora aqui dos nichos e depois vou falar dos micronichos para vocês, ok? Então o primeiro nicho lucrativo que eu tenho para falar para vocês é o nicho de saúde. E dentro do nicho de saúde está o subnicho de emagrecimento, certo? Muitas pessoas começam aí com o nicho de emagrecimento. Só que o erro de se começar com o nicho de emagrecimento é abordar todo o nicho, englobando o nicho de saúde, o subnicho de emagrecimento, todo o subnicho de emagrecimento, certo? Então o que você tem que fazer é procurar subnichos, pessoal, certo? Dentro do nicho, dentro do micronichos, dentro do subnicho de emagrecimento, certo, pessoal? Micronichos dentro do subnicho de emagrecimento. E o que seria esses micronichos dentro do subnicho de emagrecimento? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A dieta low carb é um subnicho dentro do nicho de emagrecimento. A dieta vegana, suco detox, são todos, esses são exemplos de micronichos dentro do subnicho de emagrecimento. Se você quer começar a trabalhar com emagrecimento, comece com os micronichos, com certeza você vai ter resultados, certo? Agora não vá abranger todo o subnicho de emagrecimento, que a concorrência é muito grande, pessoal, certo? Você vai cometer um erro, você vai ficar frustrado, não vai ter resultado e vai dizer que o marco de afiliado não funciona, certo? E não é assim, certo? Então comece da forma correta. Outro nicho que eu quero falar para vocês que é um nicho bastante lucrativo é o nicho de sexualidade, pessoal, certo? E dentro do nicho de sexualidade existem os subnichos, como evacuação precoce, como aumento peniano, certo? São todos subnichos dentro do nicho de sexualidade, certo? Tem um outro micronicho, certo? Que as pessoas não exploram muito, que é o de orgasmo feminino, certo? É um subnicho aí que não está sendo muito explorado, já fica a dica aí para vocês. Ok, pessoal? Então são subnichos. Escolha subnichos dentro dos nichos grandes. O terceiro nicho lucrativo que eu quero falar aqui para vocês, certo? É o nicho de ganhar dinheiro, que é o nicho no qual eu trabalho também, certo? Mas todo mundo acha que o nicho de ganhar dinheiro só engloba o nicho do marketing de afiliado. E não é isso que acontece, certo? Dentro do nicho de ganhar dinheiro existem subnichos, por exemplo, das loterias, da Mega Sena, da Loto Fácil, da Kina. São todos subnichos dentro do nicho ganhar dinheiro, que você pode trabalhar, entendeu, pessoal? Com muito menos concorrência do que o nicho de ganhar dinheiro, porque o nicho de ganhar dinheiro é muito grande, é muito concorrido, certo? Apesar de dar muito dinheiro, de gerar muito dinheiro, mas é muito concorrido. Então escolha os subnichos, pessoal, certo? Os dois últimos nichos que eu quero citar aqui para vocês são nichos de tendência. São nichos que hoje estão crescendo muito no sentido de ser nichos lucrativos, certo? Já eram nichos grandes, mas hoje eles são nichos bastante lucrativos. Se você quer saber quais são os nichos lucrativos, pessoal, é só ir na Monetize ou na Hotmart e olhar lá no Hall da Fama quais são os produtos que estão vendendo. Todos esses produtos fazem parte de um nicho ou micro nicho. Daí você vai saber, porque se eles estão vendendo muito, é porque esses nichos são muito lucrativos. Esses dois últimos nichos, ultimamente, sempre tem produtos lá no Hall da Fama. No caso, o Hall da Fama é lá na Monetize e os produtos mais quentes são lá na Hotmart, certo? E sempre tem produtos associados desses dois últimos nichos que eu quero citar aqui para vocês. São nichos grandes, mas que antes não eram tão lucrativos como são hoje, como eles são hoje, certo? E o quarto nicho que eu quero falar aqui para vocês é o nicho de artesanato. O nicho de artesanato, pessoal, é enorme, muito grande, certo? Mas você não precisa trabalhar com nicho de artesanato como um todo. Você escolhe os micro nichos. Por exemplo, o micro nicho de crochê, certo? É o micro nicho dentro do nicho de artesanato e muitos outros. Dentro do nicho de crochê, tem um micro nicho de amigurumi, amigurumi, eu acho que é assim a palavra. É bem complicada, pessoal, porque é uma palavra japonesa. Mas esse também é um subnicho, é um micro nicho dentro do subnicho de crochê, certo, pessoal? E o outro nicho, o quinto e último nicho aqui que eu quero falar para vocês, certo? É o nicho de beleza. E dentro desse nicho, pessoal, dentro desse nicho existem vários micro nichos, vários subnichos, certo? Dentro do... existe o micro nicho de maquiagem, de unhas decoradas, existe de sobrancelhas, de penteados, de cabelos femininos ou cabelos masculinos também. Então, existem vários micro nichos dentro do nicho, dentro do nicho de beleza, certo? Todos esses nichos que eu citei aqui para vocês, que eu falei para vocês, são nichos enormes. Mas a diferença, pessoal, é saber escolher o micro nicho, certo? É onde vocês vão ter resultado. É escolhendo, é trabalhando com os micro nichos, certo? Vocês vão pegar um nicho grande e vão micro nichar, certo? Esse nicho e procurar micro nichos dentro desses nichos para que vocês possam trabalhar. Com certeza, os resultados vão ser bem maiores. Vocês fazem uma pesquisa para ver se tem pessoas pesquisando, pesquisando por esses micro nichos. Mas, com certeza, esses micro nichos e esses nichos que eu falei aqui para vocês, tem milhares de pessoas todos os dias procurando por eles, pesquisando por eles na internet. Então, pessoal, esse vídeo é para ajudar você, você iniciante, você que já trabalha com marketing e afiliado, mas se frustrou porque foi escolher o nicho, escolheu o nicho errado, escolheu da maneira errada. Não é que o nicho seja errado, é que você escolheu trabalhar da maneira errada. Você abrangeu, muitas vezes, o nicho todo, certo? Você não tem que fazer isso, você tem que escolher o micro nicho para trabalhar. Então, essa é a maneira correta. Eu gostaria muito que quando eu tivesse começado, alguém tivesse feito um vídeo como esse que eu estou fazendo nesse vídeo agora e tivesse dito isso para mim, dessa forma, dessa forma que eu estou falando aqui para vocês, certo? Não com arrudeios como muitas pessoas fazem, muitas pessoas que criam alguns cursos aí, às vezes parece que não querem que vocês saibam da verdade e ficam rodeando ali e não diz o que realmente você tem que fazer. E isso é o que você tem que fazer se você quer trabalhar com marketing e afiliado hoje. Ok, pessoal? A primeira atitude é escolher seu nicho de atuação. Nesse vídeo eu falei para vocês como escolher, quais são os nichos lucrativos e como escolher e como trabalhar com esses nichos. Ok, pessoal? Eu já peço a vocês, novamente, que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que ative o sininho, deixe aquele like bem grande para dar moral nesse vídeo, para que mais pessoas vejam esses vídeos, esse vídeo que eu faço e todos os vídeos do meu canal, para que as pessoas compartilhem esse vídeo, certo? Para que as pessoas trabalhem também através de um marketing de afiliado, que é uma profissão aí promissora, certo? E que está mudando a vida de várias pessoas, assim como está mudando a minha vida. Muito obrigado, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado mesmo, valeu, até a próxima. Falou! 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 A CIDADE NO BRASIL